. 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 Opa, você sabe dizer se aquele posto ali da PRF está parando hoje? Que eu tô com umas coisinhas irregulares aí, coisa pouca Eu tô assim meio que com medo de passar e eles me parar Já era até pra me ter arrumado, mas agora esse mês as coisas estão tão difíceis Hum, então é você que tá gastando o meu dinheiro? E olha lá, viado, o maluco tem sessão de puxar o frio de mão O carro tá indo pra frente pra trás sem ninguém Eu achei que o cara tava saindo Olha lá, tem ninguém no carro, viado Puta que pariu, mano Eu achei que o carro tá indo longe Tudo bem, tá bom Eu achei que o carro tá indoates Obrigado.